Bom, vem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Oruan é famoso Só dois papinhos de Augustin, a estela pro cantim Sou relíquia do Marcin, pra bom de alemãozinho brecha pra mim Bom, vem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Oruan é famoso Só dois papinhos de Augustin, a estela pro cantim Sou relíquia do Marcin, pra bom de alemãozinho brecha pra mim Me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto seu cheiro Eu me lembro bem Só as puta me deixou sozinho dormindo com meu travesseiro Me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto seu cheiro Eu me lembro bem Só as puta me deixou sozinho dormindo com meu travesseiro Bom, vem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Oruan é famoso Só dois papinhos de Augustin, a estela pro cantim Sou relíquia do Marcin, pra bom de alemãozinho brecha pra mim Dance, sobe, vai dancinha do Tik Tok Rebola pro Melody Glow Dance, sobe, vai dancinha do Tik Tok Rebola pro Melody Glow Bom, vem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Oruan é famoso Só dois papinhos de Augustin, a estela pro cantim Sou relíquia do Marcin, pra bom de alemãozinho brecha pra mim Me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto seu cheiro Dance, sobe, vai dancinha do Tik Tok Rebola pro Melody Glow Bom, vem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Oruan é famoso Só dois papinhos de Augustin, a estela pro cantim Sou relíquia do Marcin, pra bom de alemãozinho brecha pra mim Que por mais que eu vou, sinto seu cheiro Que por mais que eu vou, sinto seu cheiro Que por mais que eu vou, sinto seu cheiro Que por mais que eu vou, sinto seu cheiro